Vamos lá, vamos ver se eu acerto. Puta, esse negócio é difícil. Folha pequena. Assim você sente que o seu prato fica diferente, hein? A gente é muito apoiado na visão. A impressão é que tem um pouco de pelo. Ah, essa folha não é alisa não, tem um pouco de pelo. A margem é um pouquinho encerrada no final. No final. Hum, interessante, interessante. Uma muda grande. Talvez não cresça tão devagar, né? Aí temos que ter secundária, que é pioneira. Alterna, a folha é alterna. Tem, é pilosa, tem pelo, né? Tem esse serreadinho, eu tô pensando em uma aqui, mas fico numa dúvida com outra. Se é o que eu tô pensando, tem fruto amarelo. Tem um resto que parece um espinho, mas é resto de galho, eu acho. Pelo espelhinho e esse serreadinho na folha aqui, eu acho que é a caseária lasofila. Assofila. Mudou errar de novo? Ô, meu homem. Ah, putz, graças a Deus. Acertei um. Nossa, mas você fica numa dúvida mesmo, cara. Eu pensei que podia ser o açoita-cavalo. Nossa, era um negócio... Não, e é legal porque a gente não usa tanto tato, na verdade, pra identificar a planta, né? Um monte de coisa que você não sente, cara, quando você não tá vendo. Tipo, olhando, você sente, né? Aplausos Aplausos Tchau, tchau.